Estação para inversão de plataforma, trens com destino a estação de Francisco Morácea estão partindo da plataforma de número 3, trens com destino a estação de Francisco Morácea estão partindo da plataforma de número 3, trens com destino a estação de Guaia Nácea trens emocional para plataforma de número 3 em como destino a estação de Guaia Nácea 3, tracionamento lá, por favor, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10.